O vice-prefeito de Caxias, Paulinho, esteve reunido com o secretariado na manhã dessa quarta-feira, dia 2 de outubro, quando assumiu interinamente a Prefeitura de Caxias por um período de 15 dias, tempo em que Fábio Gentil passa por avaliação médica e também fica em repouso. Importante essa relação, essa interação, essa abertura de espaço, essa comunicação com os secretários, para que a gente possa fazer com que a cidade continue andando. É uma reunião de trabalho, uma reunião normal, só de condução, passando algumas orientações para a equipe, para que a cidade continue funcionando da maneira como a gente acredita que ela deve funcionar. Na ocasião, os secretários apresentaram algumas ações em execução, a exemplo da campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção ao câncer de mama. A campanha será lançada na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro. Faremos várias ações no município de Caxias e a principal ação vai ser o mutirão rosa, onde a carreta da mulher do governo do Estado vai estar na nossa cidade, juntamente com o momógrafo, para estar atendendo e fazendo esse pré-diagnóstico de todas as mulheres com relação ao câncer de mama. Também foi destaque o anúncio de que o deputado estadual Zé Gentil vai encaminhar a Caxias uma emenda parlamentar no valor de R$ 850 mil, recursos que serão aplicados na infraestrutura da cidade. São benefícios que os eleitores de Caxias estão recebendo de volta, pela sua confiança, por ter depositado seus votos nos deputados. E o Zé Gentil já começa a dar esse retorno. O seu Zé é uma pessoa muito atuante, muito firme, então a cidade de Caxias fica muito agradecida. Essa emenda vem numa hora muito boa, por um objeto muito importante. Nós precisamos e precisamos demais ainda. Então, eu fico muito feliz e agradeço muito o seu Zé, em nome da cidade, por ter destinado esse recurso para a cidade, vai ser muito útil para a nossa população. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!